Eu faço o que eu digo apesar do perigo Soldado sem fada pra um bate irá Amigo, inimigo, se brigas comigo Se fazes fofocas vou te matar Brinca, não brinca, respeita tua vida Não faz botarinha, vou te levar Cinquenta linha, resuma tua vida Não vale a pena só falar Queima, não queima, chico, lumeço Não há vitória sem batalhar Tego lá e tatuado na mente e na cara Sabes comigo não se brinca Acuna matata, sou o senhor pra me caminhar Acuna matata, sou o senhor pra me caminhar C'est toi que me caminhar